A gente tá andando num rio aqui, né? Será que eu deveria fazer o treco ir pra trás, mano? Não sei de nada. Ah, eu basicamente arrombei o meu barco. Eita, encalhamos, mano. Oh, encalhamos, véi. Putz, e agora? Ferrou! Ferrou! Oh, nossa, encalhamos, mano. E agora? Que doideira, cara. Epa, epa, epa! Puta merda! Não! Olá, pessoal. Esse aqui é o Liker. Como vocês conhecem, ele passa em todos os vídeos mandando like. Passa como Liker, manda o like. A gente faz live todo dia, a partir das 5 horas da tarde. Espero vocês por lá. Rau, rau. Se inscreve aí no canal. Rau, rau. Vamos lá, então, hein? É o seguinte, é um mundo que deu ruim. Tipo o nosso, daqui a um tempo. E, ó lá, a menininha tá caindo, ó. Eu acho que é uma menininha. Hoje o dia tá bom, Dê, mas teve briga de galo na PSC e INA. Que da hora, mano. Ó, começou aqui, hein? Sei lá o que eu tenho que fazer. Na Priscila? Cadê? Ó. Sei lá o que tá rolando aqui, mano. Esse DAC. Esse DAC, DAC, DAC. Eu não sei o que tem que acontecer, mas é assim, ó. O mundo tá acabando. E tá todo mundo morrendo. Ah, mas que merda, velho. Eu vou tirar essa bosta, velho. Esse treco de... Ah, esse treco fica pitando na minha orelha. Não tem nada a ver, mano. Bonito o gráfico. Não, é muito bonito o jogo, velho. Eu não sei se tem coisas embaixo, mas acho que não. Mas a questão é a seguinte, ó. Parece que o mundo tá inundando. E tá dando ruim. Entendeu? Tipo, a coisa tá dando ruim. Muito bom esse alarme, cacá. Ah, alarme chato pra caramba. Oi? O que é esse despertador, ai? Fala de novo. Afunda. Não dá, não dá. Não dá? Não dá. Tipo, não é tridimensional. Você só anda direita e esquerda. Entendeu? Então, ó. É o seguinte, galera. O jogo é muito da hora. Tá tendo um... Tipo, um dilúvio, assim. Sei lá. Aquecimento global. Tá tudo inundando. E você tem que sobreviver. Esse aqui é uma sequência do jogo 1, cara. O jogo 1 você tinha, tipo, um carro. Um carro à vela. E você tinha que, tipo, fazer o máximo possível pra fazer o máximo possível. Tô bem, cara. Entendeu? E você tinha que demorar. Você tinha que passar pelos desafios. É tipo um quebra-cabeça. Com várias coisas legais. Entendeu? Então, é muito da hora, velho. É muito legal mesmo. Jogo de qualidade, galera. Você tinha que sobreviver. E esse aqui parece mais... Ah, é, mano? Jogo estranho, mano. Mas por que que você... Porque jogos... Então, vou colocar assim no YouTube. Assim, jogos para os casados. Não. É que eu tava doente. Ah, sim. Meu ex-marido ficava trabalhando. Aí eu ficava jogando. Ah, tá certo. Com outros PC. Entendi. Aí, ó. Tá todo mundo foi pra vala, ó. Eu acho que a gente tem que subir na escada aí. Aí tinha um jogo que eu jogava que era parecido com pessoas aí, só que era de terror. Ah, entendi. Não era... Eu acho que eu sei o que você tá falando. Tem? Sim, sim. É tudo pretinho. Eu tava jogando esse. Esse é massa. Limbo? Limbo. Fazer esse. Limbo? Chama limbo, eu acho. Daí, olha só, cara. As cidades estão todas inundadas. Ah, é... Eu joguei esse jogo aqui na live. Eu esqueci o nome, mas eu joguei esse jogo na live. O Kale me deu... Foram os jogos de terror para testar, né, não? Então, eu tenho um jogo de terror pra gente pode jogar de noite agora. Acabando esse jogo aqui, a gente pode jogar. Se vocês quiserem. Vamos lá, beleza. E aí, como que eu passo pra cá? Ah, olha só. Acho que a gente tem que puxar ele pra cá. Tem coisas. Ahn. Ahn. Aí, ó. Abrimos coisas. Olha lá, mano. Tudo deu merda, velho. Todo mundo morreu, cara. E você tem que sobreviver de algum jeito, cara. Vamos lá. Eu apoio, Caldur vai se borrar todo e a Tia Prime vai ficar sentindo o fedor de morte. Adias, aí cacá. Não, mano. Eu não me dou bem com jogo de terror. Vocês sabem disso. Mas, ó. Sério, velho. Jogo de terror só tem jogo ruim, mano. Não tem um jogo da hora, velho. Ó, vamos lá. Estamos subindo aqui. Ó, estamos chegando em um laboratório. Alguma coisa assim, né? É o que parece. Ih, morreu. Ah, não. Pera aí. Ah, olha só. Dá pra gente ver coisas. Tem uma mina aí, né? Ok. Parece que... O quê? Sim, ó. Parece que a gente tá trabalhando... A gente tá tipo uma oficina, né? De um inventor. Qual o nome da Tia Prime e ela consegue ouvir os churumelas pelo fone? Ah, boa. Ela tá... Ela não escuta as churumelas, mas ela escuta... Ela tá ouvindo também as churumelas, então. Eu não tirei, eu te coloquei. Ela não voltou. Você tá aqui, ó. Tá no Discord, Tia Prime. Só que você tá no canal só eu e você. Só que você saiu, ó. Entra no livestream. Entra aí que você vai resolver. Que a gente vai resolver, Tia Prime. Entra aí no livestream. Tá aí qual o nome dela para eu não chamar ela de Tia Prime NKK? É Tia Prime, é o nome dela, mano. Isabel, pô. Isabel Senka. Bora. Não. Não. Isabel Senka. Agora eu vou... Isabel Senka. É, agora eu botei esse aqui, entendeu? É só aceitar. Pronto. Sacou? Show? Beleza, vamos lá. Aê. Outro jogo já passou uma hora. Que isso, cara? Outro jogo já passou uma hora? Acabei de começar a jogar, velho. Ô, louco. Esse jogo aqui ele merece a gente jogar ele um pouco mais, galera. Olha lá os carrinhos, ó. Um monte de carros andando no trilho. E parece que deu ruim, né? Não deu muito certo não, mano. Então vamos lá. Ô, moleque nada pra caramba, Fih. A gente não pode falar que o moleque não nada não, velho. Esse pá, ele deve ser inventor de alguma coisa. Estou impressionado que já passou uma hora. Já passou uma hora, mano? Com o joguinho do peixe gordo, velho. O tempo voa quando a gente testa coisas estranhas. Já? Já passou uma hora? Não, não passou uma hora de live. Eu comecei foi 5 e... 5 e 10? Ainda não passou uma hora. Quer dizer... Não tem nenhuma hora de live. É, não tem uma hora de live, hein? Peraí, como que a gente vai fazer aqui? Ah, ó lá. Sabemos coisas. Ah, então. Ó lá, um bolsão de ar, ó. Parece que o moleque, ele é... Ele é um inventor, alguma coisa assim, ó. O que isso que faz? Ah, o bagulho suga coisas. E esse molequinho não morre sem ar, não mutante essa desgraça. Sempre é mutante essa desgraça. Ah. Não, então. Ele tá no ar. Ele tá embaixo da água. Ah, ele não tá embaixo da água. Isso aqui não é embaixo da água. É um bolsão de ar, ó. Acho que a gente tem que tirar a água daqui. Mas ele passa o pão da água. É, ele é brabo, né? O moleque é brabo, véi. O que eu posso fazer? Aí, ó. Será que isso que der? Opa. Opa. Vai rolar coisas. Ó. Olha que legal. Tá. Ah, ficou legal, pô. Certo. Eu acho que agora a gente tá começando a ficar equipado na parada. Oh. Eu acho que a sua resposta tá aí. O negócio da água. Agora ele tem uma roupa, né? Ele tem uma roupa, ó lá, mano. Ele tem uma roupa e um negocinho pra rodar mais rápido, ó. Pra andar mais rápido. Que legal. Tá, então parece que... Ah, não sei. Vamos descobrir pra onde a gente tem que ir, galera. Esse pá tem que subir aqui, né? Ou, peraí, peraí, peraí. Tem uma passagem aqui, ó. Será que temos coisas pra fazer aqui? Esse daí é o famoso pirocóptero. É, ó. Pirocóptero total, mano. Não? Sim. Sei lá. Acho que isso aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu acho, com isso aqui, velho. É, tô achando. Se não era pra eu voltar ali, não. Vamos ver qual que é a boa. Esse pá deve ser aqui, velho. O caminho deve ser pra cá. Ah, era pra cá mesmo. Era mais fácil do que eu pensava. Aham. Aham. Let's go. Aqui, ó. Aham. Aí, ó, que legal. Agora, como que eu faço pra subir aqui? Peraí, será que eu tenho que pegar impulso? Não. Não. Deve ter alguma coisa. Ah, é. Tem coisa aqui. Ah, resolvido. Resolvido o que temos que fazer. Agora é só empurrar pra cá. E pronto. Agora a gente vai encontrar... Tá parado, ó. Aí, ó. Vamos batendo na porta aí. Bora. Sorte sua. Sorte sua. Beleza, então, ó. Essa aqui vai ser a nossa nave, ó. Provavelmente. Agora, como que começa? Como que a gente faz? Não sei pra onde que tem que ir, não. É, deve ser aqui, ó. Ops. É, acho que eu liguei a parada, hein. Suspeito. Tcharam, ó. Maquinona, meu irmão. Uou. Pum. Que legal. Que legal, cara. Que legal, cara. Acho que a gente tá jogando já. Ah, a gente já tá jogando, mano. Muito louco, velho. Deixa eu ver aqui, ó. É... Deixa eu só arrumar uma coisa, galera. Eu acho que não vai dar certo, velho. Deixa eu só... Ah... Desligado. Se eu fizer assim, vai atrapalhar o jogo? Não. Nice. É que assim eu posso... Posso clipar as coisas. Não vai cagar a parada. Aí, ó. Glassboard, então, mano. Aqui deve abrir as... As paradas, ó. Agora, eu acho que... O que esse aqui faz? Hum... Não, eu já apertei, já. Isso aqui, ele levanta as... Começa a levantar... As velas, eu acho. Daí eu tenho que... Terminar com alguma coisa aqui, entendeu? Tem que finalizar alguma coisa aqui. Hum... Será que é ali mesmo? É... Deve ser aqui... Deve ser pra cá, mano. Aqui não dá pra eu entrar. Então, tem que ser alguma coisa... Tem que ser aqui, né, mano? Mas não dá pra eu clicar em nada. É só de duas dimensões. Não tem pra frente. É só pra esquerda e pra direita. Ah, não. Já sei, já sei, já sei. Deve ter que subir aqui. Olha lá, vamos ver. Ah, já entendi já, ó. Ui! Ui! Aí, ó. Ai, eu grudei, ó. Tá vendo que da hora? Let's go! Aventura! Aventura! Vai começar! Olha ele aqui da hora, velho. Bora, barcão! No, que louco, mano. Uhul! Nice, cara. Nice. Muito legal. Ô, caramba. Bora. Então é isso aí, né, mano? Assim começa a nossa aventura. Aí a gente tem que passar por desafios, fazer algumas... Alguns quebra-cabeça, conseguir combustível, dar upgrade na sua nave. Esse aqui parece ser um jogo bem mais ambicioso do que o primeiro. O primeiro era um carrinho só, tá ligado? E o máximo que você fazia era pegar combustível. Agora esse aqui, você pode ver que ele é um barco ainda, né? Depois ele vira submarino e parece que depois você sai voando, mano. Eu vi no trailer. Parece ser um jogo muito bom, mano. Caldur sabia que você consegue sentir o sal se você fizer com a mão como se fosse um saleiro na boca e despejar testa aí. Ah, velho. Essa aí é velha demais, mano. Essa piada é muito velha, cara. É muito velha, mano. Nossa, velho. Eu acho que em 2000 você pegava os streamers, mano. Com essa aí, viu? Vou falar a real aí pra você, cara. Não vou mentir, não, viu? É, e tamo indo, né? E agora? O que a gente faz? Que bad queria clipar. Viu? Sabia que você queria clipar. Mano, você tem que ser esperto, mano. Você tem que pegar. Eu sou muito fácil de pegar, mano. Mas essa aí é muito manjada, cara. Essa aí eu não caio, não, meu nobre. O som tá bom aí, ô... Ô, Lucar. Lucar, não. Ô, Virilinho. O som tá bom, cara? Ou tá alto, ou tá baixo? Eu não sei. Você sabe? Tá vendo a live também? Não? Não, então esquece. Deixa o Lucar... O Virilinho fala pra nós. Fala se tiver bom, beleza, Virilinho? Tá bom, só não tá bom esse Lucar e o Cacá. Sabia. Sabia que você ia falar isso. Ah, então tá beleza. Então, ó... Tá demorando muito, né? Pra acontecer coisas. Vamos fazer alguma coisa, né? Enquanto isso, sei lá. Vamos ver. Será que tem alguma coisa interessante pra nós fazer? É, não dá pra abrir a porta. A porta não abre. Triste. Não tem muito o que fazer por enquanto. Vamos ver. Parece que eu tenho que pescar, fazer um monte de coisa, velho. Será que a... Acho que a... Acho que a parada tá no máximo, né? As velas. Ó. Tão passando por prédios e churumelas. Deixa eu aumentar o som pra mim. Ah, peraí. Só um momento, galera. Um segundinho pra nós. É só arrumar. Abra a porta pra mim. Não tava conseguindo ouvir o jogo. Não tava conseguindo ouvir o jogo. Agora vai. Agora vai. Tamo nessa. Eu acho que eu vou trocar a minha câmera pro outro lado. Vou colocar... Peraí. Só arrumar, galera. Vou colocar a minha câmera lá em cima. Porque aqui tá atrapalhando, né? Aí, ó. Nice. É um jogo bem calmo, né, mano? Mas... Sei lá. O último jogo, o primeiro jogo... Você já começa fazendo muita coisa. Esse aqui tá começando bem mais devagar. Provavelmente é um passo mais susto, tá ligado? Vamos ver. Deve ser bom. Oi, fala. Ela mudou? É. Quando eu aperto, ela muda. Você pode aproximar. Pode aproximar as coisas. Ou você pode afastar as coisas. Agora sim eu tô conseguindo ouvir o jogo, galera. Não tava conseguindo, não. Opa. Oh! Quebrei a minha vela. Oh! 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 Quebrei a minha vela, mano. Ou será que é normal? Que careca, burro, kkkk. Ah, eu acho que... Eu acho que não quebrou, não. Ou será que... Quebrou. Eu acho que quebrou tudo, mano. Quebrou. Eu acho que arregaçou pra caramba, mano. Tá saindo fumaça e o escambau, velho. Como que eu ia saber, velho? Pô, eu tava reclamando que não tava acontecendo nada aí, ó. Oh, mano. Como que arruma isso? Nem quebrou, não. Cacá tá só saindo uma fumaça negra dos infernos. Ah, olha lá, cara. Dá pra ir mais rápido. Uh! Uh! Oh! Que da hora, velho. Ah! Ah, entendi, ó. Você tem que pegar o vento, galera. Ah! Aí, ó. Tá certo, ó. Estamos pegando o vento certinho. Pô, mano. Já cheguei destruindo a parada, velho. Não! Opa. É, agora a gente tá indo rápido, velho. Agora estamos indo rápido. Vai jogar Stumble comigo nunca? Vamos, calma, fi. Tá nervosers. Hoje não é dia de Stumble. Podemos jogar amanhã, velho. Sei lá. Final de semana, tá ligado? Opa, opa. Hum, vai dar ruim. Vai dar ruim, vou bater. Ah, não. Aconteceu nada. Foi mais de boa do que eu pensava. Pronto. Aham. Certo. Já cheguei destruindo o meu negócio, mas vambora. Mas como que eu ia saber, pô? Como que eu ia saber, velho? O jogo nem fala nada. Maldito jogo, velho. Ó, vamos lá. Tem uma tora aqui, ó. Chegamos num treco. Vamos descobrir o que tem que fazer. Ah. Opa, já quebrei a outra coisa. Já quebrei mais uma. Ei, laia. What the fuck is that, meu irmão? Já quebrei tudo. Já quebrei tudo. Já quebrei tudo já. Já quebrei tudo mesmo. É. Coisa básica, uma ponte e uma vela do tamanho de um poste. O que será que vai dar em o que será em cacá? Vai dar nada, não. Vai dar nada, não. Não sei o que eu tô fazendo aqui, mas tá valendo. Vamos ver. Ok. Aquilo quebra. Ok. Ok. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Vai lá, corta aí. Certo. E aí? Ah. Eu acho que eu caguei a parada toda, na real. Eu acho que eu caguei a parada, porque eu tinha que ter colocado isso aqui pra frente. Mas talvez dê pra eu colocar ainda. Vamos ver. Ah. Não, acho que não precisava, não. Acho que só quebrou mesmo. O bom é que minutos anteriores, tava um mundo destruído, passou um meteoro e um dilúvio e agora tem casinha, pontezinha e escadinha, tudo bonitinho. É, tudo bonitinho, mano. Tá vendo? Aí, ó. Não sei o que é isso aqui. Será? Não. Ah, é que ele pega, ele joga e não faz nada. Será que é pra navio? Ah, ele põe nas costinhas. Será que serve pra arrumar? Não, não faço ideia pra que que serve isso. Não, acho que não, velho. Será? Eu não vi nada, velho. É verdade. Ah, ele já tava arrumando, então. Ah. Tá. Então, ele tava arrumando. Só que eu não apertei nada. É só ficar perto, então. Vamos ver se ele arruma aqui, então, que tá quebrando. Vamos ver se ele arruma aqui. Ah, não. Não entendi. Aqui, ó. Tá acontecendo de novo? Ah, arrumou. Se não fosse... Se não fosse a Tia Prime, meu irmão. Quem seria carecas? É não, Nilzinho? Tá. Então, acho que a gente arrumou a parada. Tá vendo? O bagulho era pra quebrar mesmo, viu? Seus vagabondos. Ó. Ok. Agora o meu barco vai sem mim. Show. Aventura vai começar. Aí, ó. Bora. Bora, Carvalho. Ó. Aqui ele tá no mínimo. Como que eu faço pra descer isso, mano? Como que eu faço pra descer isso? Vai quebrar. Ah, ele tá descendo sozinho? Não, já quebrou de novo. Já ferrou de novo. Já deixou. Como que eu faço pra descer isso, velho? Ah, eu acho que é isso aqui mesmo, ó. É isso aqui. Eu tenho que descer isso aqui. Ó, já arregacei de novo. É, galera. Eu acho que a gente já sabe que esse barco aqui não vai muito longe, não, né? Ó lá, tá arrumando. Fumei. Mas tem um pouquinho, ó. Só sobrou um pouco. Eu usou. Não, a madeira não serve pra nada. A madeira era só pra fazer um lugar pra eu pular, tá ligado? Aham. Ah, eu posso ir mais pra cá ainda até. Ah, então é um negócio que tem que ir com cuidado, tá ligado? Não posso chegar aí, tipo, vral, tá ligado? Ó, subiu. Vamos lá. Tá na hora de a gente ir rápido na parada. Não, né? Vamos subir, por favor? Por favor, por favor, por favor! O vagabundo não sobe. Sobe! Tá fazendo alguma coisa errada? Acho que não, mano. Era pra ele subir, não era? Ah. Não, é só isso mesmo. Era pra ele subir, naturalmente. Ó. Senta aí. Mas ele subia antes, não subia? Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Ah, ele fechou? Fechou? É, então. Entendi. Mas, mesmo assim, ó. Eu acho que eu não consigo subir se eu não levantar esse aqui pra cima total, entendeu? Não consigo subir. Só dá pra subir depois que tá pra cima. Eu acho que bugou, mano. Na real, eu acho que bugou, mano. Pedaço. E assim, a gente não vai pra lugar nenhum. Ele mexe, mas pra mexer, primeiro tem que tá totalmente estendido lá pra cima. Eu tenho que puxar aquela alavanca aqui, ó. Ali em cima, tem aquela alavanca que eu pulo e desço, lembra? Entendeu? Então ela tem que tá pra cima. Vamos testar esse aqui. Vamos lá, mano. Vamos ver uma coisa, vai. Vamos lá. Vamos descer aqui pra ver o que acontece. Ó, tô aqui embaixo. É, aqui sobe. É isso mesmo. É só apertar pra cima. Estranho, mano. Ah, era pra... Era pra tá subindo, mano. Acho que bugou mesmo, mano. Bugizada, velho. Bugazada, velho. Bugzão, mano. A não ser que... Não, não adianta ir pra baixo. Não, ainda não é pra ir pra baixo. Ah, tá tudo arrumado. Nada pra ir. O que é que aconteceu? Não tem nada. Tem nada errado. Ó, gente. Eu acho que bugou mesmo, mano. Eu acho que bugou. Eu subi aquela hora, não foi? Lembra que eu subi? Subi, né? Várias vezes já. Eu só... Porque, pô, eu consigo subir em qualquer... Qualquer lugar. Por exemplo, se eu cair aqui. Subi, ó. Sim, sim. Será que tem uma luz, ó? Legal, né? Pera aí, será que dá pra subir aqui? Não. É, ó. Ah, eu não entendi, velho. Eu não entendi o que tá acontecendo de errado, saca? E, ó. Subi a escada, só subir, velho. Não tem motivo pra não tá subindo. Porque se eu subo na essa, eu subo na outra. Acho que bugou mesmo, galera. Aí, ó. Cadastro. Eu não consigo nem pegar a paradinha. Não consigo pegar a parada, tá vendo? Se tivesse pra pegar aqui e depois levantar e resolvi um pouco o problema. Acho que não é isso, não. Ó. Não quer. E aí? Vamos tentar de novo? Vou ter que reiniciar, galera. Como que eu faço pra desligar isso? Não faço ideia. Como que eu faço pra... Pô. Dessa vez, vai. Ah, eu tenho que apertar mesmo. Acho que eu entendi. Certo. Certo. Vamos lá. Ó. O bug não aconteceu agora, dessa vez. Viiii. Não. É aqui que... É, ó. É depois disso que acontece o bug, né? Sim. Então, parece que eu posso ir com tudo aqui que não dá nada. Vou apertar ali quando a gente estiver chegando perto. Vamos lá. Estamos chegando. Chegando. Qual que é a hora agora? Bora, vai. Não, meu barco já está destruiçado, velho. Está assalhado, mano. Inferno. Nossa, olha só. As velas estão piores do que a outra vez que a gente jogou. Está pior do que antes. Ei, lasqueira. Tá, vamos lá. Tá, por aqui. Por que ele não deixa de ativar? Será que ele não desce quando as paradas estão ativas? Ah, não consigo, mano. Não consigo descer as velas. Não consigo descer as velas, mano. Será que... Ah. Agora eu consigo descer as velas. Ah, faz sentido. Tá. Então descobrimos que para descer as velas tem que soltar o cabo e depois descer a vela. É, faz sentido. Certo. Certo. A gente vai para aqui agora. Ó, vivendo e aprendendo, não é mesmo, galera? Mais vivendo do que aprendendo, no caso. Existindo e perdendo nos jogos, senhor Bradoggers. Beleza. Beleza. Estamos arrumando. Armaldo. É. Agora a gente pode soltar já a biroca. Beleza. E desce, nós. Ui. Uh. E tem um escafandrinho, mó bonitinho. Certo. Agora vamos arrumar a parada toda, né? Porque eu arregacei geral. Vai lá. Ó lá. Arregacei tudo, ó. Ai, meu Deus. Caraca, velho. Ô, o bagulho é difícil, viu? Ô, não é zoeira, velho. É difícil esse jogo, mano. É difícil, ainda mais pro careca, que não presta atenção nas coisas. Tá, vamos lá. Agora a gente tem que esperar. É, é que eu fico ansioso, mano. O bagulho demora um pouco pra ir, tá ligado? Me deixa nervoso. Se fosse mais rápido, eu acho que eu ia ficar menos nervoso. Vai. Vai, Marquinhos, vai. Agora vai, hein? Acende a luzinha, você pode soltar. Agora, aê, não bugou. Uhul. Nice. Esse negocinho de pular é tão legal. Certo, ó. Vamos devagar, hein? Deixa eu ver se tem treta pra cá. Tá, a gente não conseguiu passar dessa parte aquela hora, né? Então, agora a gente vai ver qual é a boa. Ó, tá vendo a bandeirinha? A bandeirinha mostra se eu tô indo pro lado certo ou eu tô indo pro lado errado, ó. Tá vendo? A bandeirinha tá indo lá pra cima, querendo dizer que tá no maior vento possível. Pra eu acertar a posição do vento. Ó, e se a gente precisar parar, eu tenho que soltar aquela manivela ali e descer o mastro. Então, é melhor ficar até aqui, assim. Olha que legal, véi. Ó, parece que teve outra máquina ali, ó. Tá vendo? Ali atrás, ó, tem uma outra, sei lá, alguma coisa. Não sei bem o que que é, mas... Mas parece que teve coisas. É, ó, tem um negócio ali, ó. Parece ser uma máquina de... Sei lá, um barco, né? Com pá. Interessante. É tudo bonito, o mapa é bem bonito. Ó, tem um cachorrinho ali, mano. Peraí, peraí, peraí. Salvar. Ah, não é cachorro, não. É um bicho. Foi embora, véi. Eu acho que não dá pra eu ir lá. É, nem tem como ir lá. Era essa parte do cenário. Eu achei que eu podia salvar um... Eu achei que eram cachorros. Aí, vamos nós de novo. Aí, ó. Parou o bug, galera. Funcionou. Go. Beleza? Estamos no local correto. Cara, legal pra caramba, mano. Vamos ver até onde a gente consegue ir, hein? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Tá vendo ali? Os cervos, mano. É, cheio de cervo, ó. Da hora, véi. Tão migrando, mano. Eles vão de base. Tá acabando a terra. Tá acabando. Olha lá. Não é? Tá vendo um dano, tudo? Tá acabando. Tá acabando. Deixa eu ver. Tá acabando. excelente, 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 extremamente maravilhente, olha lá ó, tem outras naves ó, que tudo caíram ó, aí ó, tá vendo? Parece que tem outros tipos de barco, foram feitos e abandonados ó, eu não sei, olha, não dá pra ir pra trás na coisa, entendeu? É tipo uma aventura linear, não dá pra eu voltar na parada, entende? Aí, vamos ver se não vai ter coisa que vai bater no meu navio, vamos andar bem devagar, aqui ó, posso controlar, vai eu fico, aí se eu soltar aqui já era, a alavanca fecha. Estamos chegando, hein? Chegando em lugares, estamos indo a lugares galera. Que saco! Por que que grudou aqui de novo, mano? Eu soltei a parada e não foi, velho. Quebrou tudo de novo. Ah, lá, lá. Vamos lá. Não, acho que não quebrou nada, não. Tá de boa, não tá saindo fumaça, né? Mas eu acho que eu detonei as velas ali. Ó, contanto que não quebre mais... É, ó lá, tá vendo? Rasgou tudo. Pronto, contanto que... Sei lá, velho. Tomara que as velas não estrague de verdade. É, não dá pra arrumar? Tá aqui. Deve ter. Eu não sei. É, ó, tem várias naves que caíram. Você deve ser um dos últimos sobreviventes. Tá um pouco de sono, né? É meio lento o jogo, né? Mas é uma aventura, velho. Ah, esse é um joguinho bem de observar as coisas. Foi? Sim. É como se eu, tipo, minha aventura fosse linear, entendeu? Eu não posso ir pra trás. Só posso ir pra frente. Noops. Ó, por exemplo, agora. Opa. Tá. Tão acontecendo coisas. É, eu acho que é, tipo, só um terremoto mesmo. Quebrou geral já. É. Podemos continuar a nossa aventura. Será que se o mastro ficar pra cima... O barco vai pra algum lugar? Não. Tá, precisamos das velas. Vamos lá. Sim. A posição das velas também é importante, ó. Quando elas estão pra trás, elas não batem nos prédios. Mas eu ainda consigo andar, ó. Tá vendo? Ainda consigo andar. Porque eu acho que se eu estender ela, pode ser que bata naquela casinha, né? Eu acho que a gente tem que passar de boa. Sobe na nave. Aí, não tem ninguém, né, mano? Podia ter uns caras andando assim, tipo... Oh, eu dou uma carona, Carvalho. Pelo amor de Deus. Carolinha. Senhor Carvalho, você não conhece? Não conhece o senhor Carvalho? Olha lá, ô... O cara não conhece o Carvalho. O que eu diria? Oh, ho, ho! Aê, acertei! Uh! Fui bem, hein? Fui bem, hein? Mega rápido. Rápido... Nossa, mais rápido que o Sonic, meu irmão. Mandei a boa agora. Ficando a sui. Ficando a sui. É isso aí. Mandei a boa. Nem quebrei as minhas coisas. Rápido. Você viu? Rápido, mano. Sou muito habilidoso, cara. Sou muito habilidoso, senhor Bradugars. Sou muito habilido demais. Oi? É o Braddock. O que que é? Saudades do Bradugars? Aí, ó, Bradugars. Opa. E aí? Tá, eu acho que a gente tem que descobrir... Tu ruxando Lost Ark. Tá ruxando, mano? Eu tava também, mas daí eu não consegui mais. Beijo pra tia Prime. Beijo pra tia Prime. Aí, ó. Isso aí, ó. Já comprou o pack do pé da tia Prime? Comprado. O que que tá passando? Mano, certeza, velho. Você não vende um pack do pé? Você falar pra você assim, ó. Vai pagar o pack do pé. Você vai falar pra mim que não vai? Eu vendo o meu pack do pé, galera. Quem quiser comprar o meu? Você devia vender pack, pô. Não sou nada, mano. Vamos ver o que é isso aqui. Quero o pack do pé do caldo. Ah, é lá também. O meu é muito mais da hora. A tia Prime não tem graça nenhuma. Opa. Parece que tá rolando a treta aqui, hein. Certo. Vamos ver o que temos aqui. Pra cá? Ih, não. Vamos ver o que tem pra cá. Olha a exploração, hein. Falta explorations. Aí, ó. Tem uma galera que tava sobrevivendo aqui. Temos malas. Opa. Obrigado pelo follow, meu nobre. Não, peraí, pô. Não, peraí, pô. Ah. Seja bem-vindo, meu caro. Seja bem-vindo. E aí, meu nobre? Chocolatinho oficial. Tô pensando em vender pack aí, ó. Tá vendo? Se eu fosse você, eu vendia mesmo, cara. Quer comprar o meu, mano? Já vi um excelente exemplo pra você poder comprar os packs e vender, entendeu? Comprar como estudo. Agora, agora... Acho que eu fiz certo agora, hein. Aí, ó. Ah, que legal, cara. Pack do pack. Dinheiro tá tenso aqui, mano. Será que cola, velho? Não sei, mano. Ainda não vendi nenhum pack do pack, cara. Se quiser ser o primeiro felizardo... É. Opa. A gente tem que ir pra cá, hein. Prapo. Ou será que é pra trás? Agora eu já não sei. Vamos descobrir. Trê. Tá, então essas coisas servem de combustível. Pá. Inição e... Entra. Prapo. 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 Aê. Vamos, trenzinho. Uh. É importante. Importante. Ah, tá. Não dá pra ir pra trás, não. Não dá pra ir pra frente, ó. Vamos de trenzinho, galera. Então, o jogo 1 parecia assim, saca? Era um jogo mais parecido com isso aqui, velho. Você ia pra frente, boa, saca? Bem legal, mano. Ó, vou mudar de trenzinho. O trenzinho tá meio devagarzinho, né? Tá meio devagarzinho esse trenzinho. Vamos ver se a gente consegue aumentar a velocidade do trenzinho. Vai, trenzinho, vai. Vai, trenzinho, vai. Vai, esquenta, vai. Vai. Pô, acho que não. Acho que o trenzinho é devagarzinho assim mesmo. Ei, desgrama. Certo, será que ele vai bater? Já jogou bruxa de Blair. Mano, parece meio merda, né? Esse bruxa de Blair. Não parece, não? Tano. Ah, talvez seja isso, então. Ah, certeza que é isso, galera. Certeza. Porque agora eu acho que eu vou subir naquela parada e eu vou poder cair, entendeu? Eu falei que tava muito difícil pra ser o negócio. Hum. Parou. Pronto Bora Eu acho que agora Né Né Hum E agora, velho Tá, ainda não peguei a moral desse desafio Já que dá pra passar pra cá Por cima eu não tenho o que fazer Certo, então não é pra cá Calma aí, vamos nessa Então acho que a gente tem que ir um pouco mais Pra frente agora Vai lá, vai lá, vai lá Um pouco mais pra frente pra gente poder subir nesse negócio Vê, ó, pera aí então Eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer Ó, a gente vai aqui Eu boto o trem pra cá Vai correndo Subo aqui Ah Se liga aí Agora o trem vai lá pra cá Eu espero ele passar, ó, se liga Se não acabar o combustível no meio Eu tenho que fazer tudo de novo Mas eu acho que vai dar, ó, se liga aí Cara, a mente mais inteligente do mundo, né, galera O cara quando... Quase que deu O cara quando é muito inteligente, galera O cérebro dele é grande demais Para as pessoas Grande demais Demasiado Demasiado grande Vamos ver agora, vamos ver o que acontece Que susto, né, Chocolato É, não deu certo o que eu queria Não tem nada a ver com o que eu fiz O que eu tô fazendo, Jesus? Eu não sei Peraí, esse aqui tá complicado Esse aqui tá um treco complexo, véi Falei que tava cheio... Era cheio de coisa Tá, então eu acho que eu pensei demais Basicamente O careca pensou muito Não deveria ter pensado tanto E eu não sei exatamente O que a gente tem que fazer aqui, mano O que será, hein? O que será, véi? O que será? Pra cá não é E lá, mano Vamos botar lenha nessa fogueira Vai nessa Ah, eu posso aumentar a potência do trem Tem uma setinha ali Que mostra a potência Eu vou ali atrás Pra ver o que acontece Será que tem alguma coisa Pra eu fazer? Ó, vai parar aqui Não tem como pular pra lá Certo Vamos, fiote Tá andando? Esse aqui não Não tá andando não Será que tá pegando? Ah, agora foi Ah Como que eu sabia isso, véi? Mano Que cagada Ô, chocolate Que cagada, mano Eu nunca ia saber disso Eu fiz na cagada Foi uma cagada suprema Eu não sei o que eu estou fazendo, Jesus É só isso, só Não sei Eu não sabia Eu não tinha a mínima ideia De que eu estava fazendo isso Eu jamais ia imaginar isso Aí, agora abriu Posso só simplesmente morrer no caso Ah, tá, não morri É, mano Não fazia nem ideia, véi Não tinha nenhuma dica Agora eu entendi, ó Você viu que tem uns rebites ali, né? Ó lá, abri a segunda Ó, que legal Abri, cara Tá, tá desculpado o jogo É legal Coisas legais Ah, e olha só Agora temos um motor Tá vendo? A gente tem um motor Ah Oh Que legal Que legal Nossa Que da hora Pera aí, vamos lá Mais uma Mecânicas Mecânicas Mano Não é mesmo, chocolate? É chocado, né? Não é chocolate Ah, mas eu chamo do jeito que eu quiser Tá ligado? Que eu que mando nessa parada Que eu que mando nessa parada aqui Você sabe Bom que sabe Né? Exatamente Igual a Tia Prime Eu que mando Eu falo As pessoas obedecem Por causa da minha habilidade Superior É isso mesmo Manda em tudo Em todos os planetas E todos os universos Opa, dá pra cair aqui Ó Ó Olha só Tem combustível Eita nóis Eita nóis Tá Eu acho que aqui Eu acendo a parada Pra Ah, é isso mesmo Ah Que diferenciado Isso aqui Ah, eu chupo a água Deixa eu ver isso aqui Deixa eu fizer assim É, eu acho que não dá, né? Porque tá inundado pra sempre, né? Mas Que isso Ah Entendi Eu posso sair por aqui Certo Vamos ver como é que rola a treta aqui Todo mundo para frente Avante Let's go Ah Olha lá Que da hora Yes Vai, fião Opa Menos, menos, menos Menos, menos Vai dar merda Vai quebrar tudo, né? Certeza, velho Certeza, velho Uh Tô mandando É nóis que avula Capiloto, ó Ó E essa parte Será que vai bater ali E quebrar tudo? Vai, vamos ver Se vai quebrar tudo Acho que não Acho que o jogo Não vai ser cruel Desse tanto Será que vai? Bateu Ah, não bateu, não Ah, acabou o combustível Ah Ah, não Eu achei que tinha batido Vamos Prapo Bora Todo vapor à frente Capiloto Bora Que legal, mano Eu quero uma dessa pra mim Quero andar de barquinho Barquinho a carvão Barquinho a carvão Você vai chutar os amigos? Por quê? Por quê? É só porque eu quero andar de barquinho a carvão? Entendido Ah, eu não posso levantar as paradinhas Por causa das coisas que tem do lado Mas agora eu acho que eu já posso É Todo à frente Avante Let's go Sobe, sobe, sobe Estão subindo Ah, que legal Ah, parou a música Bem agora que eu tava curtindo Acabou o combustível Let's go Exatamente Ah, não tem vento, mano Zero vento, galera Oh, noo Oh, noo E agora Goleiro as velas, então É, a gente vai ter que andar no carvãozinho, senhorita Prime Senhorita Prime Oh, noo Cai É, a gente vai ter que andar no carvãozinho, senhorita Prime Aí É, a gente vai ter que andar no carvãozinho, senhorita Prime Acho que eu não senti firmeza na interessância aí O que você tá tendo, minha filha? Ah, que merda, mano É, aí é merda Bora então Ah, tá vendo ali? Pacotinho, ó Botei na fornária, tá vendo? Ah, que legal Mano, esse jogo é muito legal, cara Let's go Ai, ô, silver Tudo à frente Trapo Ó, parece que tem uma temperatura no motor também Tá vendo ali, ó Ah, é isso mesmo Tem uma temperatura no motor Se eu deixar a temperatura ficar alta demais O motor vai pegar fogo e fritar geral Que legal, cara Pô, mas seja bem-vindo, chocado Você é novo no canal, né, cara? Eu sou o careca, velho A gente joga todo dia De manhã Tipo, eu tento acordar às oito Mas nem sempre dá E depois é... Pô, droga Depois, ó Começa às cinco horas da tarde, cara Seja muito bem-vindo, OpenClayed, cara Eu jogo... Eu testo os jogos de vez em quando E outras horas eu... Eu jogo Pokémon Unite Monster Hunter Tô jogando Elden Ring também Olha os jogos diferenciados, tá ligado? Tá bom Vamos, Fion Na hora da brincadeira Vou ver como é que vai, né? Opa, opa, opa Aê Chegou Nice Acho que a gente já pode resolver Qual é a treta aqui O que será que tem que fazer aqui, galera? Será que a gente precisa andar um pouquinho mais na frente? Pra resolver a treta? É, acho que eu vou ter que ligar esse treco Não sei Não, acho que eu tenho que avançar um pouquinho Só pra... Só pra encostar nesse treco Hum, peraí Eu acho que quando eu piso aqui desliga Não sei, não tenho certeza Bem, vamos descobrir o que tá rolando aqui, galera Ó, a gente pode ir tanto por cima Quanto por baixo Vai ter que ir por baixo aqui, ó Esse treco não vai dar pra passar Talvez... Talvez não Provavelmente eu devo ter que arrancar essa âncora aqui do baixo Não Não, não é esse não Tem um negócio aqui? Ah Ah, tem... Eu acho que isso aqui é material Ah, ó Isso aqui é combustível Eu só vou guardar Sim, eu só vou guardar esse combustível aqui Que... É importante Eu lembro que no jogo lá Tinha meio que um... Um aparato que pegava Bagulho de combustível sozinho, saca? Mas eu acho que nesse aqui não... Acho que ainda não tem Talvez eu não tenha esse upgrade Ele... Ele pescava as coisas que você jogava aqui, saca? Acho que eu posso fazer isso também, né? Comedor de cocô Fala, bizonho Quanto tempo, cara? Que honra tê-lo aqui conosco, bizonho Anda sumidão, hein, moleque Desgramado Ah, só segurar o botão ele vai rapidão Forever? Não Ele vai há um tempão Ui, bizonho Warframe quando, mano? Ah, véi Tá animei do Warframe, cara Tá animei, mano Eu tenho que... Se eu for jogar Warframe Eu tenho que ficar jogando eternamente Warframes Tá ligado, né, véi? Eu acho que não faz meu estilo mesmo, mano Jogar só um jogo, saca, véi? Eu vim semana passada Então, pô Semana passada faz mil anos já, véi Mas bem-vindo de volta Como que tá o Warframe? Fala pra nós Aqui, ó Igualzinho o Warframe, mano Aí, ó Aí, ó Tô com a minha... Com a minha nave espacial aqui, ó Tá vendo? E a Mi... Mirage? A Mirage? O que que tem? Saiu o Mirage Prime? Não, a Mirage Prime sempre existiu O que que você tá falando, mano? Vai rolar dev stream fim desse mês Ah, sempre rola, né, mano? Da hora Ah, pra dar redeem da Mirage Prime? Pô, mas eu acho que eu tive... Eu acho que eu já tenho 200 Mirage Prime Ah, entendi Ah, eu tô meio cagando mole já Ah, eu acho que é isso aqui que você falou, né? É lá que a gente tem que ir mesmo, provavelmente Tô testando os jogos estranhos, cara Que as pessoas me dão O que eu faço pra subir aqui? Não faço, pelo jeito Peraí, talvez eu tenha que fazer assim Deixa eu prime Ah, não Eu dei... Eu dei... Caldur tem o Warframe que ninguém mais tem Você tem o Warframe que ninguém mais tem? O Warframe... É... Aquele que só... Só a galera que pede É... Que começou no começo do jogo, lá O Excalibur Prime Você tem Eu tenho? Não, tenho não, mano Não tem o Excalibur Prime não, mano Se eu tivesse eu vendia já, velho Uma grana Uma grana boa Ah, você deu o Redeem nela Entendi, senhor Senhor... Senhor Bzonger Só você tem esse Warframe Prime Ah, da Tia Prime? Ai, ai Talvez, talvez seja Tá vendo, Tia Prime? Eu tenho o Warframe Prime agora Warframe Tia Prime Cadê sua mãe? Warframe Tia Prime Tá aqui perto? Ah Ah, normal, né A vida A vida bandida Peraí Tadam Tá tudo no esquema agora Aplau Um pouco a frente, senhor Vambora Let's go, let's go, let's go Será que eu tenho que empurrar? Tenho mesmo, ó Parece que é isso mesmo Que eu tenho que fazer Empurrar essa parada Força Bruta Let's go Ah, ó lá Opa, para Agora não Agora vai bem devagarzinho Um pouquinho E travou O que ele tá falando? Olha o E aquilo Tá, não é aqui que desliga o motor Não, fui pra trás Droga O que eu fui pra trás? O que é isso? O que é isso? O que ele tá pedindo? O que é isso? Eu não sei o que é isso, mano Não, eu vou Mas é que eu tenho que ir pra frente de novo Cara, eu não entendi nada, velho Vamos pra frente Vai É, não tinha, mas eu não sei o que é Acho que eu posso controlar a tela daqui Eu acho que eu posso fazer alguma coisa daqui Eu não sei o que eu posso fazer Ó, eu não entendi Você entendeu? Ó, tem Alguma coisa ali embaixo Alguma coisa embaixo do barco Isso aqui é uma representação do barco E tem alguma coisa embaixo Não, deve ter alguma coisa Não, deve ter alguma coisa Deve ter tipo um gancho aqui embaixo do barco Entende? Deve ser alguma coisa desse estilo Ó, vamos descer Deve ter alguma coisa aqui, mano Não, eu acho que ele tá mostrando que tem Não, não tem nada a ver Eu acho que ele tá mostrando que tem pedra na frente Tá ligado? Tipo É tipo um sonar Saca? Entendeu? Ah, é isso mesmo Então é tipo um sonar Pra eu não bater nas paradas Que da hora, velho O jogo é muito legal Dalibover gostoso O menino gostou Gostou Cara, esse jogo é muito legal Eu acho que vai mesmo Se eu bobear Vai fora Ó, peguei um traquinho ainda Peguei uma luzinha ainda Eu acho que isso aqui é outra parte do meu barco E eu não posso subir Quer dizer, eu posso sim Let's go Cara, que legal esse barco, mano Muito legal, né? Fala aí Caramba, eu queria um desse de verdade Ia ficar andando por aí E morrer em cinco minutos Cinco minutos Não ia demorar cinco minutos pra eu morrer Aí, ó Opa Não parece ser um treco? Só que eu acho que não é não, mano Eu acho que isso aqui não é upgrade, não Eu achei que era, mas Acho que não Será que você faz com isso? Não sei, mano É isso mesmo, ó É como se fosse uma... Um sonar Eu consigo ver se tem coisa embaixo pra bater no meu barco Peraí, será que dá pra eu guardar isso aqui? Ah, é Ah, é Vai virar combustível É uma lanterna Só que vai virar combustível Tá, vamos lá Eu acho que não tem vento É, a bandeira ali, ó Tá vendo ali? A bandeira tá mostrando Que o vento tá zero Então, se o vento tá zero A gente tem que usar Parada maquinárica É isso aí Bora então, Bulber Ô, você já jogou? Vocês gostam desse jogo? Eu... Sabe eu que gosto desse tipo de jogo? Ah, é? Que eu curto muito, mano Pode jogar, pode jogar Quer minha conta? Pode jogar Não, tipo É, eu gosto Só que eu sou ruim Entendeu? Tipo assim, eu sou ruim no jogo Sou ruim no jogo Mas é que eu acho o modo da hora, tá ligado? Temos que ficar atentos pra o calor Nem respondeu Você falou O que foi, bisonho? Pergunta de novo, cara Eu não vi, mano Meu chat, às vezes ele Quando as pessoas não falam muito no chat Ele meio que fica away, tá ligado? Por um tempo Ele some Ele fala assim Ah, velho Quer saber? Caguei Não vou funcionar não Que se lasca Vamos tacar ele no pau Assim, tipo Ir no máximo Pra ver como que vai Ó, o... O stonar não tá mostrando nada A temperatura do núcleo ali Está aumentando Mas nós estamos indo rápido Deixa eu ver até onde vai Será que vai estourar? Estourar? Vai É, tem que jogar água mesmo Porque senão o bicho pega Onde foi parar o gostoso Que ficava nos fazendo companhia Nos tempos antigos? O Lucão, velho O Razel, cara O Razel casou, né, mano? O Razel casou E é isso aí, velho Ficou Casou E aí ele tem muitas outras coisas Muito mais importantes Pra fazer, né, mano? Imagino eu Do que ficar fazendo live Com o careca bundão, né, cara? Então, ele faz as coisas dele Toma, a gente chegou? Não, vamos lá Pauzinho, então, galera Se a gente deixar a vela assim Aí preciso que faça as lives Do Brawl Estrelentas Ah, isso dá pra gente fazer, mano Aí não tem problema Mas você tem que me explicar direito, cara Você fala muito zoado, velho Você fala muito aleatório ali pra mim, mano Tem que me explicar direito O que que tá acontecendo Deixa eu ver se isso aqui vai bater Ah, vai bater mesmo Tá batendo Tá batendo Vou ligar o... Vou ligar aqui a parada, mano Papo 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 Agora nós vai Tá acontecendo Oh, acho que tá quebrando tudo Oh, nossa O que que tá pegando? Ah, eu acho que só caiu a pedra, mano Achei que eu ia morrer Falei, meu Deus Não é possível, velho Tá, caiu uma pedra Caíram pedras Não tem nada aqui embaixo Ah, ferrou Ferrou Ah, cagou, velho Oh, nossa Nossa, quebrei tudo, mano Regaçou geral, velho Destruí as minhas velas, velho Pô, mano Esse negócio aqui é sacanagem, velho É muita sacanagem Esse bagulho, velho Serião, mano Mal posso fazer nada, velho Nunca posso fazer nada Não posso andar em nada Já cai, quebra tudo, velho Tem que andar com mó calma Com mó... Com mó silêncio Então fazer em horários separados Faz, mano Não tem que andar com mó calma, mano Ah, eu basicamente Arrombei o meu barco Eita, encalhamos, mano Oh, encalhamos, velho Putz, e agora? E agora? Perrou Perrou Oh, nossa Encalhamos, mano E agora? Que doideira, cara Epa, 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 epa Puta merda Não Uh Uh Uou Caraca Que da hora Que da hora Oh, nossa Não Já era o meu barquinho, mano Putz Estraçalhou o meu barquinho Já era Estou na merda Estou na merda Estou na merda E agora? Quebrou o meu barco no meio, velho Não, mano Eu tava com o barquinho torpes Torpes Não, ficou só a metadinha, mano Só a metadinha do meu barquinho, cara Nossa, cara E agora? Tá tudo quebrado, mano Tá tudo arrombado Tudo já virou as coelhas Bem, vamos tentar, né, mano Vamos tentar arrumar as coisas Eu ainda tenho um pouquinho de parada de arrumar Eu acho que vai ser o suficiente pra arrumar as coisas aqui E boa, velho É, galera A vida é, a vida é, a vida é braba aqui, mano É, meu irmão Sei lá, velho Eu acho que vai ser a última arrumada, ó Já era, ó Quebrou tudo Arrumei tudo Quer dizer Não arrumei tudo, não, mano Tá na merda Tá na, mais ou menos Mais ou menos Ó, temos aqui coisas Coisas pra combustíveis Que é tudo combustível pro barco Pra quando eu precisar E olha só Tem um sonar, galera Tá vendo aqui esse sonar Vou mostrar pra vocês Ó, se liga aqui Esse aqui é o sonar do barco Tava aparecendo Filha da mãe Aí, ó Tem duas coisas Tem umas dungeons muito daora no Lost No Lost Ark Tem? Daora mesmo, cara? Eu quero jogar, velho Quero jogar, mano Quero jogar, velho Eu vou jogar, velho Vocês vão ver Só preciso de tempo, galera Tempo O tempo é tenso Preciso de tempo, cara Preciso de tempo Tem tanto jogo que eu ganho aqui Que eu preciso Eu preciso fazer live disso Tá ligado? Mas a vida A vida é braba, velho A vida é cansativa, cara É muito interessante Que eu não tenho tempo De jogar as coisas E o meu trabalho é jogar, velho Tá ligado? Devo estar fazendo alguma coisa errada aí Opa! Isso aqui é bom, mano Isso aqui é outra coisa de arrumar Yes É, parece então Que o nosso barquinho, mano Tá pela metade mesmo E é isso aí, tá ligado? Vamos lá É Coisa tá feia, mano Vamos olhar aqui embaixo, né? A gente vai ter que ir pra frente Muita treta Muita treta Muita treta Vamos embora Vamos embora Tudo à frente, meu nobre A gente pode olhar O que tem em cima O que tem embaixo Eu quero chegar no último Eu quero chegar no nível 50, Braddock Pra começar o jogo de verdade Pra poder jogar com vocês, cara Fazer as paradas da hora, tá ligado? Vocês vão ver Eu vou pegar e vou fazer, mano Vai ser massa Vamos lá Vamos lá Cara, meu barquinho Tá tipo um Um barquinho Um peixinho cortado no meio, velho Tô até com pena dele Tá tudo arrombado, velho Tá arrombadinho A gente pode ir um pouco mais rápido, hein? Let's go, let's go Tô fazendo uma dança Você controla um robô gigante Que da hora, mano É massa mesmo Ou é sem graça? Ui Ui Ah, tá funcionando o meu barco Por enquanto Metadinha dele foi de base Mas a outra tá Tá daquele jeito, né? Tá safadona Vamos lá Vamos lá E nada de vento, hein? Zero vento pra nós Zero vento pra gente Ó, eu acho que a gente vai chegar em algum lugar agora, hein? Ó, não tem nada pra bater O problema desse jogo É que eu não posso Tipo, ir full forte pra frente Tá ligado, mano? É um bagulho meio... Sei lá, mano Eu queria poder ir mais pra frente Mais rápido, tá ligado? Mais brabo Mas não, não dá Esse é a minha única de... Única coisa que eu falo desse jogo é É que eu não posso realmente Ir pra frente, tá ligado? Tipo... É isso que eu falo Ó, tem um passarinho ali, mano Deixa eu ver uma coisa Vou dar mais uma avançada aqui nesse treco Deixa eu ver se realmente não tem vento Ou eu tô viajando Será que eu tô viajando? Deixa eu levantar esse treco Vamos ver se não tem vento mesmo Ó lá, tem que subir aqui Pegar a parada Ui Nunca vai ficar cansado disso Nunca vou ficar cansado disso Deixa eu ver se realmente não tem vento Ou eu tô viajando Não tem vento mesmo Zero vento, galera É, o vento é zero mesmo A gente tem que andar Com isso aqui mesmo Ô meu nobre Parou por quê, rapaz? Tá Tá Brabo Brabo Mandei uma print no geral do Discord Sim senhor, eu já vou ver Vai barquinho Hum, tamo chegando Tamo chegando em algum lugar Será que tem... Ó, será que tem alguma coisa aqui embaixo? Quis quitar do Lost Ark Que hoje falhei cinco vezes em refinar um item com 70 de chance Oh, nossa Cara, eu odeio esse sistema Obover Ó Odeio esse sistema, cara Eu acho esse sistema ridículo E coisa de coreano Doente mental mesmo É muita mancada, velho É o bagulho mais imbecil que eu já vi, cara Já vou ver o print, mano Tava mostrando que tinha alguma coisa aqui na frente Cara, é o treco mais imbecil que eu já vi na minha vida esse treco, velho Eu acho ridículo, velho Eu acho extremamente ridículo esse treco, velho E o... Então, tá ligado? Tipo, isso é uma das coisas que me deixa sem vontade de jogar depois E é muito podre, velho Ah, você tem que refinar o item Mas tem uma chance de você chupar a manga Pô, velho Pô, aí você me caga, né? Porque ele caga na minha cara, velho Você me arromba Na verdade, você tem que chupar a manga E tem uma chance de refinar o item É, então, mano Ah, eu acho muito podre, velho Sinceramente Eu acho podraço, velho Ridículo 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 Peraí, vamos ver aqui, ó Ó, tem itens em cima, tem item embaixo Tem um monte de coisa, tá falando ali o radar Vamos dar uma olhada Ridículo Ah, eu acredito que eu tenho que levantar a minha bandeira Aham E agora eu vou subir por aqui, mano Olha que legal Bora, bora Portando o pé de amora, galera Bradoc e Bulbers Ah, tá Tô Vai rolar a treta aqui, meu irmão É uma casa-barquinho, você viu ali? Casa-barquinho A famosa casa-barquinho A famosa casa-barquinho Cheio de rede e tal Mas cadê as pessoas, né? Acho que isso aqui é um É um loot Deixa eu jogar lá Não tem problema cair de lugares altos Não mesmo Aí, ó Let's go Tem que jogar, né, mano? Pra poder Pra poder ter as coisas certinho, mano Se não acaba o combustível Que eu Mamo a braba Bora O que que os caras estavam fazendo aqui, mano? Olha lá, mano Um carrinho Movendo um barco Olha que legal Tá, esse vaso aqui Certeza Certeza que eu posso jogar ele lá embaixo também É, talvez não O vaso voador Deixa eu jogar ele por baixo Acho que eu vou jogar ele lá Peraí Boa Deu bom o vasinho Joguei ele lá embaixo Vai servir de combustível Se não, mano É GG, cara Quando você quebra o seu barco E o barco não pode andar mais Acaba o jogo Esse tem que jogar tudo de novo Certo Ok Gente Pra Tais Ah Opa Tá, tem que segurar pra ir Pra ir subindo Tais, gol Opa Tá Beleza Ah, tá Esse aqui faz descer É nóis Cabral Legal Opa, parece que tem um rádio falando bastante coisa Vamos lá As pessoas estão se comunicando pelo rádio O mundo tá indo de base Galera Let's subir Mal bonito, né Bem bonito What the hell, véi Oh Eu acho que aqui a gente chegou no culto do Jabirosquai, véi A igreja da Churumela elétrica Bem elétrica mesmo Uhul E se eu apertar pra cá Será que eu subo? Sobe, criança Ah, não sobe Let's baixo Let's pra baixo Olha lá Tá passando a história Hum Certo Humanidade Pá Todo mundo na cidade Teve uma revolta Parece que teve uma revolta Olha lá Daí os caras profetizaram Que ia rolar Ia rolar o tsunami, mano Certo Aí rolou Mortandade Certo Começaram a construir coisas Hum Então é isso, mano Da hora, hein Fala aí Massa ou não? Muito massa Fim Uts Oh-oh 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 Hum Beleza E aí Certo Tá subindo Ah, o barquinho vai Ele mesmo já vem pra cá Show de bola E aí A gente fica esperando o barquinho Ok E aí Esperando Eu acho que Vai abrir coisas Aí o barco O outro barco Tá se mexendo, mano Será que vai ser um upgrade Pro meu barco? Eu acho que vai, mano Ó, vai abrir a porta aqui Quer ver Ó, na hora que ele encostar Aí, abriu a porta Sabia? Sabia O que isso faz? Hum 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 Ah, eu acho que eu tenho que encaixar no meu barco Certo Olha que legal Aham Barquinho arrumadinho Que lindo meu barquinho, cara Pô, agora tem uma casinha lá, mano Olha só Se fosse fácil assim, Bradukers Fala aí, Braduk É assim, né Engenharia Civil? Fala pra nós Certeza que é, né, galera Certeza que é Obviamente E morri Não, não morri Tá, então quer dizer que eu posso pular E cair de lugares muito altos E não dá nada Show Assim que eu gosto Tu na DG Olha os prints lá Tá na Dungeons Deixa eu olhar os prints Deixa eu olhar a Pirinterest Aqui da criança Deixa eu ver Caraca, que bonitão, mano Ô, louco, mano É um Mac Water Do Capiroto, velho Eu acho que se o jogo fosse assim Eu ia jogar mais, tá ligado? Ó, se o jogo inteiro fosse Luta de Mac, cara Eu vou falar pra você que Eu acho que eu ia jogar mais Esse jogo aí, cara Eu adoro Macs, cara Muito louco, hein É só nessa Dungeon Que você anda nele, cara Que pena Queria que fosse uma feature do jogo Que peninha Que peninha Deixa eu ver Acho que sim Ah, que pena, cara Peraí A gente tem que pegar aquele Alavanca ali Tirar esse Jamirosquai Pra poder Pra poder fazer as coisas Vamos lá Eu já compreendi aí A churumela churumelante Vamos lá Ô, droga Cai Mas eu sou uma neva mesmo, hein Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Espera Sobe aqui Beleza Eita Vamos descer Pra ver qual é a boa Ah, parece que eu já busquei o treco Ó, já peguei o treco, mano Será que esse treco aqui É alguma coisa do navio? Vamos ver Sobe É, acho que Não era merda nenhuma Não era bosta nenhuma Mas tudo bem Olha que legal Agora tem até uma casinha Uma caminha e tudo mais, ó Será que isso faz? Vamos olhar Olha que legal Posso guardar coisas Eu tenho uma cama Eu acho que isso aqui é uma cama Não, acho que isso aqui é um treco de Eu acho que é tipo um vaso, mano Wattafuggers Wattaflugers Da hora, velho Direto na parada Agora a gente vai abrir a porta Certeza Cabral Sabia? Será que não tem nada pra cá? Embaixo? Wiii Acho que não Wiii Sobe Sobe, moleque Temos aqui o treco de arrumar Eu posso guardar isso aqui Vou guardar a plantinha aqui, cara Eu vou guardar a plantinha A plantinha eu vou guardar aqui Agora Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Será que dá pra... Olha lá, mano Eu plantei Eu plantei, Braddock Eu acertei, cara Eu posso plantar plantinhas, mano Que da hora, cara Da hora Será que eu tenho que comer nesse jogo também? Alguma coisa desse estilo? Se tiver vai ser legal, velho Não, esse jogo é sensacional, mano Sensacional Uau Rapaz, não dá? Não pode? Eu acho que eu tenho que... Com certeza Eu não posso levantar meu mastro aqui Porque senão o bicho vai pegar, tá ligado? Vai dar merda Eu tenho que andar com isso aqui, mano Let's go Tudo à frente, meu irmão Tudo à frente, galera Vrau Vamos dar uma olhada Nice Se eu levantar o mastro Vai bater e quebrar tudo, velho Não podemos correr esse risco Fuegos Mais fuegos Muito mais fuegos Tanto isso Vamos aqui No Pronto Ah, agora já não precisamos mais Podemos economizar aqui O combustível Oh yes E vamos lá, galera Olha as ondas, mano Olha a onda Olha a onda Ah, plou, plou Bora Bora, 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 bora Whiii Eu não vou cansar de fazer isso nunca Yeah, aventura Aventura vai começar Ah, vai, fala aí, mano Não é da hora, velho? Podia ter um jeito De eu... Podia ter um jeito de eu ver mais longe, né, cara? Tipo, um mapa Ou algo que mostrasse pra mim Que eu tenho que fazer tal coisa, tá ligado? Porque é muito limitada a minha visão, velho Queria poder ver longe Que daí eu já preparo já pra fazer as coisas, né? Tudo bem, né? É a vida É a vida bandida Pegar vento Aí Bora Terminei a DG Muito legal, ela rouba os rock Indie, roll e destruição Roubou rock, mano Rock and roll Aí sim, cara Rock and roll Fala, Kails 9,99,99 Acho que era o Fabião, bunda suja, né? It's a me! Desliguei os treco da loja Porque eu tava aqui Tava fazendo umas paradas pra postar no YouTube isso aqui depois Daí ia ficar uma putaria pra quem estivesse assistindo, tá ligado? Eu vou tentar editar as coisas direito Ó, estamos chegando, hein? Estamos chegando em algum lugar Só tem que ficar esperto Deu fail minha mensagem É porque eu desliguei, cara É por isso que deu fail, meu caro Meu caro Kails Qual nível tu parou no Lost? Nem sei, cara Acho que nível 40 é o Braddock Eu joguei, tipo, dois dias seguidos Sem parar Daí depois veio o campeonato de Pokémon Unite E já era Lembrando Lembrando você também Lembrando a galera Que campeonato do Pokémon Unite vai rolar, hein? Segunda-feira começa Tô morrendo hoje Tava deitado de tanta dor nos pés, mano Credo, véi Merda, hein? Olha lá uns peixes, mano Aham Cardumes de peixe Peixe e dummies Entendi, mano Dá uma descansada aí, véi Dá uma relaxada Fica tranquileba Fica tranquileba O problema é ter que ficar apertando o botão Esse aqui do topo todo Vamos ver o que temos aqui O que temos aqui, hein? Tá, eu acho que não é nada, não Só vou ter que ligar o meu O meu motor Porque senão vai bater as velas ali, tá ligado? Ó, vamos ver aqui se o meu Será que os caras tão captando alguma coisa aqui? Algum item? Nada, mano Nada Ah, tem um item lá na frente Tem um itemzinho aqui na frente, mano Bora, véi Ó, dá pra ver os itens ali, ó Teco, 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 teco Ou você já biraca Força, fião Beleza Eu acho que Deixa eu ver se já dá pra gente Pausar a parada É, já podemos parar Parou, parou, parou Parou Parou, caraca Aí Bora, passou a coisa Tem alguma coisa aqui embaixo Ah Ah Nice Opa Oh Parece que abemos coisas interessantes, galera Let's go Wee 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 Não Não é aqui que eu quero ir É aqui, ó Feio dos peixes, meu irmão Ó, a gente vai descer essa parada Desceu Desceu, desceu Antes deles do que eu Wee Beleza, ó Recuperada a parada aqui Vamos subir E colocar isso no objeto necessário, né Aí, ó E aproveitar que tem mais um item aqui, hein Ah Careca sabedorioso, né, galera A sabedoria Dos carecas Wee Wee Tô morrido hoje, cara Acontece, senhor Kales Dá uma descansada boa aí Relax, cara Tá tudo certo, mano Tá tudo no esquema, velho Só relaxar, velho Fica cedo Deixa eu botar as paradas aqui E agora a gente pode Puxar essa parada pra cima Tá puxando, hein Será que não? Ah, tá sim He, he O que será que é? Ah Combustível pra caramba Vou jogar aqui embaixo Montão de combustível E lanterna, mano Não sei pra que que serve a lanterna, tá ligado? Mas eu usei a última de combustível Eu queria ver o que acontecia Spoiler pra vocês Nada acontece Guardar a lanterna aqui Espera aí Será que Tem um gancho aqui Eu não tinha visto Né Tá tudo ali Eu acho que agora A gente já finalizou, galera Finalizauros Vamos avançar um pouco aqui Com a Com o motor Pra eu poder ligar A nossa parada Vambora Beleza Tudo à frente Meu nobre Ligue as velas Rasteando as bandeiras Matando as crianças Uhul Ui Bora É nóis agora, meu irmão É nóis que avula Vambora Vambora Vambora, meu cara É agora, hein Caraca Estamos andando rápido Tá começando a chuva Começando a chuva Violenta Ele parece não ter Interações de ir embora Tão cedo O que é? Tem um murgueço Na minha garagem, mano Botei uma banana lá E ele tá comendo, mano Tô na dúvida De qual ação tomar Ó, mano Não sei, velho Tem coisas que ele não pode Cagar em cima, mano Porque Eu não sei se você tá ligado Mas Mas murgueço Ô, caraca Nó, mano O bagulho arregaçou, velho Ah, eu não posso deixar Durante tempestades Eu não posso deixar A parada ligada Senão frita tudo, mano É, faz sentido, né Mas eu não fazia ideia, cara Não fazia ideia Dessa parada Vamos arrumar esse treco É, não tem nada Pra arrumar agora É, acho que a gente Vai ter que vencer Essa parada, mano Vamos lá Tá na hora De botar umas Botar uma lenha Na fogueira, meu irmão Bora, hein Prau Mói a carninha Pô, peraí Peraí, peraí, peraí Tem coisa aqui embaixo Tava mostrando aqui Que tinha coisas Aqui embaixo, velho Tava mostrando, mano Não tem nada Eu viajei, então, mano É, eu acho que eu viajei Total, mano Tava parecendo Que tinha coisa Aqui embaixo Mas nem tem Caraca, tá chovendo muito Parece chuva O som parece chuva De verdade, mano Tá ligado? Parece muito que tá caindo Um pé d'água Aqui em casa Tudo à frente Meus nobres Vamos atravessar Essa tempestade, galera Deu vontade de jogar Subnautica Vendo você jogando Esse game Cara, eu quero jogar Subnautica um dia desse Que isso Mas eu morro de medo Desses trecos Debaixo da Tá ligado? Eu me cago Basicamente eu me cago Que isso Yes Eu me cago Essas coisas do fundo do mar Verdade, velho Subnautica é muito bom, cara Porém dá um medinho, cara Então Eu tenho que pegar Eu tenho que pegar E falar Esse aqui vai ser O meio subnautica Porque é muito jogo E eu não dou conta De zerar Caraca, cara Olha só as ondas Meu Deus Com certeza esse jogo Ficou muito mais interessante Do que o primeiro Os casos realmente Transformaram Uma coisa bem mais ambiciosa E eu Piro Eu piro nesses jogos O primeiro eu já gostei Embora eu seja Muito lerdo E quebre minha máquina Toda, tá ligado? O primeiro eu já achei Uma aventura muito louca O segundo, então Tá realmente sendo Muito interessante Fogo na Babilônia, meu irmão Mas, velho Não tem criatura do mar Que lhe assusta Quando você tem O mecha Ou submarino Aí a coragem brota E a vontade de matar Todos os bichos Parece É Não, eu boto fé Nossa Eu boto fé, cara Boto fé, que isso Mas até você ter Os trecos, né, mano Os submarinos As armas Você fica lá, né, mano Pô, velho Acho que eu vou chupar A manga, mano É Geralmente você chupa A manga Queima 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 Estamos chegando Estamos passando a tempestade, galera Acho que só mais um pouco A gente já passa, velho Let's go Porque você começa Peladão, mano Você ainda tem como se defender E os bichos te dão Desde o início É, os bichos estão lá Desde o início Exatamente Concordo 100% Meu cara 100% concordado Com o senhor Chaos, cara Bichadão com o Chaos Estão passando, mano Qualquer hora dessa Acaba, hein Parece que É, o sonar Está falando Que estão chegando Perto de alguma coisa Tudo à frente Senhor Jesus Tem que ficar esquentando A parada aqui Senão elas param, velho Olha que legal, cara Opa Eita, nós Quebrou alguma coisa? Será? Ô, nossa Pera aí Eu acho que está quebrando A nossa Tomando um choque aqui, velho Choque de cultura Pera aí Vamos consertar Essa máquina, mano Máquina está quebrando Ae, arrumou É, cara Será, velho Será que eu tenho que pôr água ali? Acho que eu tenho que manter geladão aqui Senão ela quebra, velho Eu acho que é isso, velho Eu tenho que manter aquilo ali gelado Interessante Interessante saber Aí, passamos a tempestade Aí, passamos a tempestade, cara Que legal, cara Passamos a tempestade, velho Então, beleza Vamos deixar queimar o fogo da Babilônia Não, acho que eu vou Não, acho que eu vou Ligar isso aqui Beleza E agora está na hora Da gente avançar, galera Com as nossas velas Ao vento Let's go Vitor Wee Como eu disse, galera Nunca vou me cansar de fazer wee, velho Não dá Deixa eu baixar essa Deixa eu puxar essas velas pra cá Antes que Bata Ah, a careca está Está manjando, velho A careca aqui está manjador, né, velho? Manjador, galera A careca manja mesmo Ah, eu posso puxar pra cá? Não Deixa eu ver se vai bater Noops Aê, podemos ir Segue em frente, meu irmão Segue em frente, meu irmão É, pra cá ou é pra cá? Pra cá Aê Uhul Deixa eu correr aqui, mano Peraí O nosso sonar está dizendo alguma coisa interessante? Será que tem coisas? Não Ó, peraí Ah, não Não tem nada Opa, tem coisas Tem coisas Podemos parar Deixa eu ver Ah, a gente já estava chegando em algum lugar É, deixa eu dar uma Vamos dar uma Vamos puxar um pouquinho mais Pra gente ir um pouquinho mais pra frente Vamos lá, galera Um pouquinho mais pra frente, ó Ui Opa Ah, assim a gente já vai Ah, acho que eu vou deixar assim A gente vai bem devagar E eu posso resolver as coisas Até onde será que eu posso baixar, velho? Caraca, mano É, aparentemente eu posso ir bem embaixo Bem longe mesmo Caramba, mano Muita exploração Yeah O Bover está jogando o Crusader Kings Que eu estou vendo, cara Você acha isso legal? Esse negócio de Crusader Kings, cara? Você acha legal, então? Acerto Eu já Eu sei qual que é esse jogo, velho Parece bem interessante Crusader Kings top É, então, mano Eu já visto um amigo meu Que ele colocou tanto mod nessa desgraça Que o cara fazia Pra poder casar com um cavalo Um bagulho assim Eu acho que meu barco está mais pra cá Ah, está mais pra cá Vamos olhar aqui no zonar Aonde que as coisas estão Tem um logo aqui na frente Tem um lá embaixo que eu vi E tem lá em cima Então acho que vai ter treta, velho Vai rolar tretas Vamos descer aqui Tá, eu vi que tinha mais uma parada, né, mano Olha os peixes, mano Cadê o treco? Aí, ó Aham Certo Ok Então, vambora Pra saber aonde que isso aqui vai me levar, velho Pelo menos o barco faz um certo barulho Até que dá pra saber onde ele está Cara, parece subnáutica mesmo, né, velho Pô, mano Eu vou jogar essa merda de subnáutica Acho que eu vou pegar só a conta Ou a conta do Fábio E jogar um subnartes, mano Eu vou aproveitar que o Fabião está Está só trampando agora Estudando, né Que agora está na facul Vou roubar a conta dele Vou jogar um subsubers Pô, mano Quando subnáutica saiu de graça, né Eu não tinha Eu não tinha visto, mano Eu nem sabia o que era Epic Games direito E acabei Acabei não pegando O subnáutica de grátis Aí, chupei, né Chupei a manga Agora a gente vai ter que descobrir aí O que vai ter que fazer, mano Eu acho que a gente vai ter que subir no mastro aqui E ver o que está rolando, mano Ah Era mais simples do que eu pensava, galera Aí, ó Let's go Eu acho que o próximo Eles podiam fazer Um barco voador Tá ligado, mano? Sabemos coisas Já joguei lá Olha lá os bichos ali, mano Ah Hum E aí Será que... Será que eu posso segurar isso? E entrar com isso aqui? Ah Certeza que... Deixa eu ver É, tá dando pra ir Ó lá Rolou a treta, mano Pelos caras que estão falando Treta nuclear, mano Oh, nossa Volte aqui Não Ah, não dá pra ir mais longe que isso Rolou uma treta sinistra, mano Pelo que a gente está vendo aqui Hum Cadê eu tenho que ir? Vamos ver, vamos ver aqui Ah Que isso aqui? Não Não é de apertar Isso aqui Água A gente tem que encher isso aqui de água Aham Acertei Tá Vamos só ver o que rola aqui É Vai explodir tudo, né Na moral Ah Ah, ok Tá, ok Beleza Parece que a gente fez o que tinha que fazer Sei lá, né Hum Vamos ver Vamos subir agora Vai que eu fiz errado, né Mas eu acho que não, galera Acho que é aqui mesmo Ah Não, peraí Não, peraí Eu acho que eu entendi errado, velho Morreu É Rapaz é resistente É um menino resistente, certo? Hum Briga aí Ops Caramba Moleque suicida do desgraça Ó O que eu faço aqui? O que eu tô fazendo? Sei lá Sei lá O que tá acontecendo aqui, mano Ah Eu posso fazer a paradinha subir, mano Já entendi Já entendi Eu posso sugar as coisas Ou posso jogar água nas coisas Ou água Ou sugada Ou seja Eu acho Que a gente precisa Ir pra cima primeiro Então vamos ter que Pegar esse treco Ui Oh no E agora Ah Puxar essa parada Quando isso aqui sai A parada fecha Então não dá pra cair lá Entendeu? Ui Ah, os contrapesos ali Que interessante Certo Então agora a gente vai subir E eu acho que eu vou apertar um botão E sair, tá ligado? Vamos ver Hum Certo É só pra eu poder Vir aqui, ó Ok, ok Vamos chegando no topo da churumela Oh Que da hora Puts Que louco, mano E aí? No Ah Agora eu vou poder apertar o botão, mano O que será que faz aquele botão, hein? Uhul Cinematográfico Vamos lá, meu filho Bora Ui Morri Mais rápido Prato Suspeito Suspeito eu, galera E aqui, né? Tem uma certa suspeita De que isso aqui é um upgrade pro meu barco, hein? Suspeito Agora a gente vai mudar isso aqui pra água Pá Vai pegar isso aqui E vai subir Let's bora, meu nobre cabeludo Moleque É feito do Roblox É Criança do Roblox, tá ligado? É só no Um Agora vamos chegar aqui Pá Encheu de água Desceu Chablau, mano E pá, mano Acho que eu buguei aquele O gancho eu devo ter bugado, véi Deixa eu descer aqui, vai Ui Ah, não bugou, não Desbugou sozinho Aí, ó Pá Agora eu vou poder levar esse negócio pro meu barco E sei lá, mano Saí voando Não sei, mano É nóis que é voando Vai saber Vamos descobrir, beers Descubrubers Peraí Esse aqui Let's go Vetor Acho que tá puxando, hein? Aê Faz um barulho chato essa parada, hein? Fala aí Apertou Rodou E Desceu Pra Vambora? Fazendo um favor Ou não, né? Não? Tá de boa? Não tá afim, não tá afim Ah Beleza É meio confuso Pra que lado que desce Pra que lado que sobe Quando você vira de um lado pro outro Tá ligado? Não é muito intuitivo, né, mano? Porque você quer virar ele pra esquerda Pra ele descer Porque a parada tá pra esquerda, né, mano? Não é muito intuitivo Agora vamos lá Sure you can paw Se eu não morrer dessa altura O carinha não morre mais Não morre mais Aí, ó Não morreu é porque não morre mesmo Certo? Agora vamos lá Pá Ei O que será que vai acontecer? Ó Ligou mais uma parada, velho O que será que aconteceu? Deixa eu ver Hum Eu não faço ideia do que é isso Mas a gente vai descobrir, galera Vocês fazem ideia do que seja isso, galera? Eu não faço Fala, careca Fala, Fafá E aí, meu nobre Se liga no jogo de puzzle Você sabe que eu sou bom de puzzle, hein, cara? Você sabe que eu sou bom pra caramba de puzzle, hein, Fabrini? Se liga no puzzle, mano Fabrini sabe, mano Fabrini quando sabe, ele sabe Ele sabe que eu sou Opa, parece que eu vou Cara, eu sou um submarino, Fabrini Fabrini, submarino, Fabrini Fabrini, submarino, cara Bem É um submarino, cara Que da hora Se liga Se liga Saia Que bagulho louco, velho Descente É louco, mano Ó, agora a gente vai precisar ir pra frente Qual será que vai ser? Eu acho que é aqui, né, mano? Inição E paz Ah, olha lá O que roda É aquelas, aquelas hélice na frente ali, cara Que interessante, cara Liga aí, Fabrini Let's go Eiii Eixi Como você mesmo diria, Fabrini Eixi Que louco, mano Submarino, velho Pô, muito louco, Fabrini Muito louco, velho Eu diria Mega louco Mega louco Maníaco Pô, tá parando Oh, não Combustível Necessitamos de combustível, galera Pssst Bora A parada tá atrapalhando Deixa eu ver o que que tá aqui A parada não é combustível Vai pra cá A parada também não é Vai pra cá Vem pra cá Ou Aqui também Tamo no fundo do mar, mano Subnáutica, velho Bora Caldo viciou no joguinho Mano, o joguinho é muito da hora, velho Não, sério, mano Não é muito da hora Vocês não acham muito da hora? Só eu que acho muito da hora? Opa Apagou, apagou Bem bonito ele Né, mano? Mas não é nem questão de ser bonito, mano O bagulho é muito louco, velho Mó aventura Adventure Adventure A aventura vai começando Oh, saudade do mundo de Jake, hein, cara? E seu amigo fim Ó, tem mais munição aqui, ó Mais coisa, galera E eu preciso disso pra poder continuar navegando Porque se você ficar sem O jogo acaba se você ficar Sem combustível Ou se você quebrar sua nave inteira, tá ligado? Daí já era Tipo, acabou Vai ter que começar de novo Porque dependendo do jeito que você fez as coisas Já era Você não vai conseguir Mesmo que você volte no save Já era, tá ligado? Então tem que ficar bem esperto, mano Eu já arregacei Já arrombei minha nave, né? O Fabrini já sabe O estilo diferenciado aí do careca, né? Mas eu já destruí minha nave, mano Destruí, velho Eu não sei pra que servem essas lâmpadas Mas eu tô meio que guardando elas Pra um futuro diferenciado, assim, tá ligado? Porque pode ser que sirva pra alguma coisa, né, mano? Vou deixá-las ali, ó É, ó, as lâmpadinhas As lâmpadinhas pode ser que sejam importantes Então vamos guardar aqui as coisas Tem que ser organizada também O Fabrini sabe que eu sou muito organizado Uma pessoa extremamente organizada aí, galera Vamos lá Vamos lá Puxa pra trás Beleza Agora a gente tem que subir um pouco Ó lá Mais um pouco Agora tá bom Agora tá tops Vou colocar aqui pra água Pra gente poder Poder avançar a coisa, né, mano? Ignição e Let's go, mano Meia bomba à frente, cara Meia bomba à frente, meu irmão Let's go Aí, ó Nota 10 E tem até um sonar, Fabrini Ó, o sonar ele me mostra O que que tem na frente, ó Tem coisas pra pegar Tipo, não O que que tem de parede Essas coisas Mas ele mostra Se tem tesouros pra pegar Essas coisas Tá ligado? Do Kiko Saca Do Kiko Tesouro Será que vai bater? Cara, não bateu, mano Poder muito pra frente Tava com medo de bater, velho E agora, hein? Será que eu tenho que subir Mais um pouco? Acho que eu tenho que subir Mais um pouquinho, galera Só mais um pouquinho E agora vai, hein? E agora vai, hein? Beleza? Tamo no jeito Tamo no jeito Grapo Grapo E bora Nice Tamo no bem Tamo no bem O bagulho desligou do nada Ah E agora, hein? E agora, velho? Eu vou descer aqui Pra ver o que tá pegando Vamos sair do Churumelos Pra ver o que tá pegando Ah, eu acho que eu tenho que descer O navio Pra poder subir, galera É isso aí, saco? Tá Então, essa nossa Nossa parada vai ser essa Subir com o navio Descer aqui com o navio Pra gente poder passar Por essas paradas Explora Será que pra cima tem coisa? Pô Pá Não, hein? É, não tem passagem pra cima, não Tem, não Mas é sempre bom ver, né, galera? Ok Ok Vamos descer Certo Tá ok já Mais um pouquinho Beleza Acho que agora tá Tá no esquema, hein? Vambora, vambora Vamos ver o que que rola Oh, peraí Vamos lá Tem, tem uma parada aqui embaixo Eu acho que é mais combustível Tá aqui embaixo Aham Meus sensores captaram Combustível Muito importante ter combustível, galera Se você não tiver combustível Você chupa a manga aqui nesse jogo Beleza E a gente vai ter mais coisas aqui na frente Let's go Bora Todo vapor pra frente, Carvalho Bora Bora Muito bem Tá show Manter geladinho ali a parada Temos que manter o motor gelado ali, tá vendo? Se o motor ficar quente, a gente vai de base Nice É, podemos dar uma parada Podemos dar uma parada porque temos coisas Coisas aqui embaixo, vamos ver o que é Ah, mais combustível Agora sim O legal desse aqui, ó Tipo no outro, tinha um coletor de combustível automático Ah, olha só, os sensores eles captam isso, ó É isso que esse sensor tá pegando, mano Olha que louco Que da hora, véi Tá, eu não sabia disso, achava que era só uma iluminação Ô, vagabundo O outro tinha coletor automático De porcarias Tudo que passava É... Pela água, assim Coletava, tá ligado? Mas tudo bem também Tá bom também Então vamos lá Fogo na Babilônia, Carvalho Bora Crapa Acho que a gente vai ter que subir um pouco esse pá, hein É... É... Bob, cavamba Aí, ó Aí, ó Subindo e indo pra frente Maravilha Caramba, hein Eu sou o mestre dos mares, galera A gente já subiu o suficiente Um pouquinho É bom Mano, eu sou muito o mestre dos mares Fala aí, galera Não, não Pode falar, galera Pode falar aí Não tem problema, não Não fique acanhado, galera Não fiquem acanhados aí Com a habilidade do careca Eu sei que é grande demais Eu sei que o cara, assim, é um mestre Em todos os tipos de jogos que ele joga Né Mas é a vida, né, galera Às vezes você é bom, cara Quando você é bom, você é bom Ó, mano É uma cidade submersa, velho Cidade submersa, cara E tá começando a esquentar a minha parada Aí, ó O motor, se não pode deixar esquentar Ele... Ele se esquentar Que se não, o bicho pega Beleza? Habemos coisas aqui embaixo Que eu vi Vamos ver Ué, tinha mostrado que tinha coisa aqui embaixo Tô ficando doidão, então Ficando doidão Doidão duro Ah, é tipo uma cidade zona mesmo, mano Só não entendi muito bem esse chão aqui, cara Esse chão aqui é como se fosse o teto dos prédios Acho que sim Ué, o que que tava mostrando que tinha aqui embaixo? Tinha coisa mostrando, mano Eu acho que não, então Deve eu ter viajado Viajar o dur Cadê meu barquinho? Caraca, eu nadei Nadei bastante longe Vambora Vambora Ui Cadê meu barco? Cadê meu barco? Perdi meu barco Eu perdi meu barco Mano, acho que eu perdi o barco mesmo, mano Onde que esse barco tá? Caraca, eu passei o barco, véi Ele não tava tão longe quanto eu pensei, hein Me... Vai Vai Aê, cheguemos Cara, ele tá mó silencioso esse barquinho, mano Pode não, véi Let's go Bora, 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 bora Ó, onde que tava falando que tá? Nossa, tá muito na frente Então vambora Tá na hora do fogo da Babilônia Da frente E Venta, Jesus Tá bom assim Belezinha? Vambora E Obrigado. Opa, tem uma pilastra bem na minha frente. Eu não consigo ver. Tá. Beleza, vamos aproveitar. Nossa, velho. Essa pilastra na frente, eu vou falar pra você que tá, assim, uma delícia, hein? Uma delicinha, hein? Vai um pouquinho pra frente, por favor, vai. Deixei o lurk e tu ainda tá nesse jogo. Faz mais de duas horas. Meu Deus, Caldur viciado e o outro Jotagul. Que viciado o quê, mano? Que viciado o quê, rapaz? Você não viu nada, velho. Você não viu nada de viciado, cara. Ai de você, se você tivesse me visto na minha época, eu só jogava Monster Hunter, meu cara. Aí você ia ver o que é Caldur viciado, fi. Era o dia inteiro loucamente, como se não houvesse o amanhã. Você não tem nem noção, fião. Você não tem noção, cara. E o outro jogo lá? Peraí, peraí. O outro jogo, mano? Acho que vai ter que ficar pra amanhã. Eu acho que eu vou passar o final do semana inteiro testando jogos, galera. Mas vai falar pra mim que você não gostou desse jogo. Pô, velho. O cara não gostou do meu jogo, galera. O que eu faço com um moleque desse? O que eu faço com um moleque desse, cara? Tem que assassinar, né? Infelizmente. Vai ter que rolar aí o assassinato. O que eu faço com um moleque desse? Ó, bora lá Descer aqui Tem mais coisas Suspeito, hein Suspeitíssimo isso aqui, cara Só por isso Eu vou descer essa jabiroca Nice Bem descido, bem descido E agora eu vou subir Essa jabiraca Chega aí, Joe Opa, é pra cima Vai, 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 vai O que será que... Ué? Ué, não deu certo, não? Agora eu não entendi Foi mais nada, senhor Senhor virilesco Não entendi foi mais nada aqui, cara E obviamente é pra colocar, mano Ah, agora foi Da outra vez não tinha grudado Saca? Yes Vai Puxa essa parada, mano Isso aqui vai ser épico, véi Isso aqui vai ser muito legal Cabrinho Ah Ah, eu vou ter que andar com o barco Pra poder Pra poder abrir essa parada, mano Que legal, véio Ó, tô falando Tô falando, virilinho Como você pode ser uma pessoa Churumélica E não apreciar Tal churumelicidade, cara Falar, viu, cara Ó, eu te falar pra você Viu, meu irmão Não ia falar nada não Viu, virilinho Mas agora eu vou falar Falar Beleza Cabral Let's go Ah, aqui, ó Agora a gente só tem que puxar isso aqui, mano Peraí Puxar, Iris Ah, já foi já, na real Let's go Abrimos a porta, cara Tá rolando a treta aqui Tá aberto Tá aberto Deixa eu ver o que tem pra esse lado Mas não tem nada, né Ups Então vamos pra lá Beleza 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 Aham Legal 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 Agora a gente vai usar isso aqui Pra puxar Pra puxar Mais um tesouro Tesouro Como diria a dona Florinda Let's puxar Let's puxar, mano Você É bom É bom para caramba Para caramba Para caramba Para caramba Caramba É bom demais Ó, ainda tem uma coisa lá no baixo Tá falando que tem uma parada lá embaixo ainda Vamos ver o que que é Onde que tá na esquerda Embaixo Só pode ser Ah, viu Ó lá Que isso Por isso Vamos apertar esse treco aqui Pra ver qual que é a boa Apertemos Ah, eu acho que eu entendi Hum, tá ligando alguma coisa Ok Ok As luzes se acenderam E Ok Heros of Might Indy Might 3 é massa É Isso aí mesmo, mano Isso aí mesmo, cara Eu gosto do 4 também Tá ligado 3 é bom 4 também é legal Cara, eu tô aqui com uma chave, véi Será que essa chave faz alguma coisa? Pô, não posso nem voltar pra lá onde eu tava? Ah, não, posso sim Não, não posso não Hum Eu acho que fechou tudo, véi Tá de greve Tá de greve O 3 é bem hard O 3 é bem hard, cara Só que é meio hard demais até Pra minha opinião, saca? Será que isso aqui faz, hein? Vou guardar aqui Vou guardar ele Vai ficar bem aqui, ó Let's go Agora é só Dar par Pra Let's go Vou do gás pra frente, meu irmão Liga a água Esfria os motor Vambora Fogo na Babiloners Eu nunca consegui avançar nele Ah, mano É que você tem que ficar fazendo uns bagulhos meio Meio zoado É essa parte que eu não gosto, tá ligado? Tipo É chato Não sou muito fã, tá ligado? Por alguns motivos É tipo É hardcore Mas não explica as coisas, saca? Tipo, os bagulhos são meio cagados mesmo Tem coisa que é muito Por exemplo O computador O computador ele rouba naquele jogo O computador ele rouba muito Ele é muito ladrão, tá ligado? Pra cada, tipo Dez de dinheiro que você tem Ele ganha vinte, tá ligado? Dependendo da dificuldade que você joga Aí não tem graça, né? Ele tira a unidade da bunda Isso é kkk Entendeu? Ele tira a unidade da bunda E aí você fala Pô, mano Tô jogando mal Nem é Porque o vagabundo é vagabundo mesmo Nossa senhora, hein, meu irmão Ô Quer aprender a fazer baliza? Vem com careca aqui, meu irmão É aqui que nós aprende, tá ligado? Ah Pera aí Eu achei que era uma viga Eu achei que era uma viga E eu tava parando a parada Pra não Pra não bater Mas nem era Tá, então esquece que eu falei Esquece que eu falei Esquece que eu falei Paraparapapá Lá em Salvador Vem o negão Ele disse que pirou Vai ser essa aí, galera Se agachou na areia Ele tirou o calção E cagou no chão Cagou Cagou Cagatagatagou Cagatagatagou Cagatagou Cagatagatagou Ele cagou no chão Bora Fogo na Babilônia Uhul Estamos de volta já, pirotos Vai, caramba Sai do chão Aham Que legal Nossa, muito bom Muito bom Agora acho que a gente já pode até Içar as velas E sair voando, mano É nóis que avua bruxão Ih, uhul Cabral Nó, véi Muito legal esse jogo, cara Muito bom, mano Oh, droga Quase Ui Nunca vou cansar disso Jamais cansarei disso Assim disse o careca Careca ao duro Tô vendo que vai bater as asas Asas vão bater Me agradeça Eu votei duas vezes Para escolher o jogo E escolhi esse KKK Sabia, brodox Sabia, cara Um homem refinado De gostos Diferenciados Se é que você me entende Será que eu posso abrir a vela? Acho que não, hein? Vai bater essa jabiraca, hein? Melhor não abrir muito, não, mano Deixa eu abrir agora Opa, parece que tá safe Olá, pessoal Esse aqui é o Liker Como vocês conhecem Ele passa em todos os vídeos Mandando like Passa como Liker Manda like A gente faz live todo dia A partir das 5 horas da tarde Espero vocês por lá Rau, rau Se inscreve aí no canal Rau, rau Rau